Sabe que a última vez que eu fui pra Alegreta visitar os parentes lá de Alegreta, né, eu fui de ônibus, né? Aí nisso entrou um cué, era tudo engravatado, cheio das coisas, cheio de metido, os burguesão, esses aí, dono de um monte de coisa, de fazenda, metido da inteligente, os filhos tudo estudando nos exteriores, essas coisas todas, né? Ali chegou pra mim e perguntou, sentou do meu lado, a viagem vai ser longa, né? Pois é, vai ser chão, né? É estrada, baguola que a baguola gosta de chão, de estrada, viu? Ver de passar as poeiras, levantar, isso que é bonito. Não, pois é, tu sabes que a gente podia até puxar um assunto, já que a viagem vai ser longa, podia falar sobre alguma coisa, ele falou, não, podemos falar, qual é a ideia tua aí de conversa, de prosa, o que tu quer falar dele? Ele falou, não, tu podia falar de física nuclear, deu. Ah, física nuclear. Deixa, antes de tu começar a física nuclear, deixa eu te perguntar. A ovelha, a vaca e o cavalo comem a mesma coisa, né? Pasto. É, é verdade. Sendo que a ovelha, quando ela caga, ela caga umas bolotinhas pequenininhas, a vaca caga umas pastas e o cavalo umas pelotas mais secas. Por que que eles cagam diferente se eles comem a mesma coisa? Daí ele me olhou e tipo, ah, pois é, eu não sei. Então, tu quer falar de física nuclear e não entende de bosta nenhuma? Deus! Deus, que delícia! Outro contando é mais engraçado, né, Leandro? É daí que vem, Galdes, que dão a frase. É disso aí, é daí, né? Olha, sabe que o Deuclécio tá fazendo o catavéio, ele busca véio, ele criou um sistema agora, um aplicativo dele, que é a Excelência no Resgate de Véios na Rua. Que excelência! É, ele mandou aqui até uma tabela de preço, confira nossos preços. Véio de boa, que não precisa correr atrás sem pila, ele vai lá e busca. Se precisar correr atrás, 150 pila. 150 pila se tiver que correr, tem véio que corre. Como é que ele classifica o véio que corre? O véio que corre é o véio mais saudável, esse véio que faz as caminhadas matinal, né? Então ele pode dar uns piques. Dá uns piques. As maratonas. Véio manso, amado, com bengala, 300 pila. 300 pila porque ele tá com a bengala, né? Então pode virar uma arma. Véio brabo sem bengala, 450. Véio brabo com bengala, 600. Véia de qualquer natureza, véia. É véia, mil reais. Porque véia é complicado. Véia não dá. Véia sempre é difícil. E aí tem desconto especial pra casais ou grupos de véio, né? Daí o Deuclécio tá fazendo essa mão. O Louquinho encontra um amigo na rua que ao vê-lo pergunta. Tu tá vindo da onde? Essa voz é bom demais. Eu tô vindo do hospital. Mas o que que houve? É meu primo. É meu primo, ele não tá andando e nem falando. Meu Deus, que horror. Mas o que que aconteceu? Ele acabou de nascer. Dois loucos decidiram fugir do hospício. Aí um deles falou pro outro. Vai lá fora. Se o muro for muito alto, a gente faz um buraco pra fugir. E se o muro não for tão alto, a gente salta ele. Vamos fugir dessa merda. A risada do louco. Sim. Aí o outro louco foi lá. E minutos depois volta cabisbaixo. Bem desanimado. O que que houve? Não vamos conseguir fugir. Não. Não vai dar pra fugir. É que não tem muro. No rincão do Rio Grande, lá pros lados da fronteira, morava um índio véio, bruto, solitário. O lugar mais longe que ia da estância era o bolicho. Não ia pra cidade de forma alguma. Um dia o governo resolve que ia implantar uma estrada de ferro por aqueles lados. Por azar, no meio das terras do galdeiro. Ele lutou, relutou com a empreiteira e brigou e bateu de frente. Mas depois de algum tempo, a estrada estava lá. Para o desgosto do bagual. Passando um tempo, ele escuta um barulho. Os trilhos começam a zunir. E no horizonte, ele enxerga uma mancha preta. Se aproximando e crescendo de tamanho. Como o bom gaúcho, valente e disposto, ele monta no seu cavalo. Pega o laço e se coloca a cavalgar. E encontra aquela besta que estava vindo contra ele. Quando emparelhou, jogou o laço. Prendeu na chaminé da locomotiva. E deu o seu inevitável. Foi arrastado e ficou num estado miserável por meses. Após ser socorrido, vai pela primeira vez em um tempo lá para a cidade. Para dar uma relaxada. Depois de meses de ter ficado mal no hospital. Seis meses no mínimo. Se recuperou. Quando melhor, passando por uma loja de Natal com vários apetrechos. Ele vê um trenzinho. Trenzinho andando na vitrine. Alô? Os tal dos ferroramas. Aí ele olha aquele ferrorama. Ele olha aquele ferrorama. E fica olhando. E estreita as vistas. Porque para ver que estava olhando mesmo. Viu aquilo. Tira o três oitão. E dá oito. Tiro naquele ferrorama. Aí o gerente vem correndo. Mas ele vem. Cache! Mas por que tu me fez isso? Me destruiu toda a vitrine. Me quebrou os vidros. Me quebrou ali o meu trem. E mais os brinquedos que estavam na volta. Dê que cê. Esse bicho aí tem que matar quando é pequeno. Quando cresce. Faz um estrago danado. Sensacional. Essa é velha, mas de boa. Aí no hospício. No hospício o doido telefona para o corpo de bombeiro e avisa. Tá pegando fogo no hospício. Como é que é? Tá pegando fogo no hospício. Rapidamente os bombeiros chegam do local. E aí, onde é que é o fogo? Ah, vocês vieram tão rápido que não deu tempo de colocar. Aí dois gaúchos passeando a cavalo. Aí um chega para o outro. Ô, Terencio! Que baita nome. Onde é que tu conseguisse esse cavalo aí, Terencio? Aí o Terencio. É ontem, chê. Ontem mesmo. Ontem eu estava passeando ali pela roça, né? Quando uma moça desceu e amarrou o cavalo. Ali na cerca. Na minha cerca. Minha cerca de vida ali. Né? Juntos com o... Divido o sítiozinho. Aí ela tirou toda a roupa. E eu olhando ali, né? Eu olhando para ela. Não parei de olhar. Porque ela estava ali na minha frenteira da roupa. Eu parei de olhar. Continuei olhando. Era para aquele lado que eu estava olhando. Aí ela tirou a roupa. Até a calcinha. Aí ela me disse. Vem cá. Pega o que tu quer. Aí eu peguei o cavalo. Peguei o cavalo para mim. Já é realmente. Tu tomaste uma boa decisão. A calcinha ia ficar muito apertada. Aí os sete anões. Os sete anões fizeram uma excursão ao Vaticano. E aí chegando foram correndo para falar com o Papa. Aí o Dunga, mais agitado do sete, foi logo perguntando para o Papa. Ô Papa, Papa. Papa. A voz do Dunga. Ô Papa, aqui no Vaticano tem alguma freira-anã? Daí o Papa, como é que é? Freira-anã, tem alguma freira-anã? Aí o Papa, constrangido com a pergunta. Não, meu querido. Não existe nenhuma freira-anã aqui no Vaticano. Ah. Tá, mas é... Mas o Papa, freira-anã na Itália. Na Itália tem freira-anã na Itália. Saímos do Vaticano, vamos para a Itália. A Itália tem freira-anã? Aí o Papa... Não, Dunga, eu... Na Itália também, que eu saiba... Não tem? Não, não, não tem. Te garanto. Não tem nenhuma freira-anã aqui. Ah. Europa. Da Europa tem alguma freira-anã? Não, cara. Não, não, não tem na Europa. Não tem, não tem na Europa, não tem. Tá aí dentro da Ávia, Oceania, nenhum lugar tem freira-anã? Não tem freira-anã. Por que tu quer saber? É que eu acho que eu trazei com o pinguim. É que eu sou o pinguim.